Olá, humano! Neste vídeo, o professor da USP Leonardo Paulo Maia vai estar explicando para a gente o que é Física Estatística. A Física Estatística é uma área da Física que trata de problemas de muitos cortes, de muitas unidades interagentes. Como assim? Quando a gente estuda a mecânica, a mecânica clássica, nós temos as leis de Newton que descrevem como é um movimento de partículas pontuais ou de corpos rígidos. Mas nós temos ali uma quantidade de graus de liberdade relativamente pequena. Por exemplo, uma partícula que se move em um espaço tridimensional, o movimento dela pode ser caracterizado por seis números, que seriam, em cada momento, você sabe dizer quem são as coordenadas x, y, z da partícula e também as suas velocidades, um vx, um vy, um vz. Então, um número de graus de liberdade pequeno. Agora, imagine se nós tentássemos usar a mecânica clássica para tentar descrever o movimento das partículas de um gás ideal, com um número muito grande de partículas. Nós precisaríamos de seis variáveis para cada uma dessas partículas. Mas a gente fala, quando a gente fala em gases, por exemplo, uma quantidade de partículas da ordem do número de avogado. Seis vezes dez a vinte e três. Nós jamais seremos capazes de resolver as equações de Newton envolvendo uma quantidade tão grande de partículas. Nem analiticamente, nem mesmo computacionalmente. Então, a física estatística surgiu no século XIX, final do século XIX, virada para o século XX, para nós introduzirmos algum tipo de tratamento médio ou probabilístico sobre as propriedades de um grande conjunto de partículas, um grande número de graus de liberdade, como nós chamamos em física. Mas, de uma forma fantástica, esse tipo de comportamento médio pode ser expresso em termos de um número de variáveis muito pequeno. Olhem que coisa fantástica. Quando a gente estuda gases ideais, a gente fala em pressão, volume e temperatura, essencialmente. Não é fantástico que nós podemos ter um sistema com tantas unidades básicas que seja descrito apenas por três parâmetros? É que, em algum sentido, esses parâmetros são parâmetros médios, representativos de grandezas que nós podemos medir e afirmar alguma coisa sobre o sistema. Então, a física estatística surgiu, nesse sentido, como uma explicação microscópica das propriedades termodinâmicas. A termodinâmica é uma área mais antiga da física que é muito fenomenológica, como a gente diz. Fenomenológica é algo que não vem de primeiros princípios. É uma teoria em que você observa os fenômenos e você tenta até mesmo desenvolver uma base de axiomas, uma base axiomática, mas é tudo muito guiado pelo fenômeno. Você não tem uma explicação mais detalhada. A física estatística vem dessa tentativa de descrição dos movimentos um pouco mais precisos dos constituintes de um sistema, mas você nunca tenta resolver detalhadamente movimentos de todos eles. Você tenta achar propriedades médias daquele conjunto de partículas. Então, nesse sentido, a física estatística surgiu como algo importantíssimo para a gente explicar os sistemas de matéria condensada. Sólidos, líquidos, gases, como eu já tinha dito no começo. Agora, é fantástico que essa área da física tenha tido desenvolvimentos inesperados. Por exemplo, nós temos a física de partículas, que é uma das áreas da física de maior visibilidade. Quando a gente fala em LHC, ou quando a gente fala em alguns contextos cosmológicos, de uma forma fantástica, demonstra-se que há um mapeamento matemático entre algumas teorias quânticas de campos que descrevem essas partículas elementares com problemas de física estatística em outra dimensão. Então, isso foi revolucionário na física, porque você podia afirmar coisas sobre sistemas de partículas elementares com base em propriedades de termodinâmica. Então, começou a haver aí uma troca de conceitos da teoria quântica de campos para a física estatística e da física estatística para a teoria quântica de campos. Então, isso é uma área de enorme fertilização cruzada de áreas dentro da física. Outro fato notável é que a física estatística, com o passar do tempo, deixou de ser aplicada apenas a sistemas típicos e tradicionais da física. A partir do momento que os seus pesquisadores, os pesquisadores dessa linha, começaram a ter essa visão de propriedades médias de sistemas, por que você precisaria ficar restrito a partículas físicas? Quando você começava a observar, por exemplo, ativos financeiros, sei lá, mercados de ações, você vê lá vários agentes interagindo, colocando seus preços, vendendo seus ativos, escolhendo os momentos apropriados, que eles julgam apropriados para tomar decisões, você vê um monte de graus de liberdade que tendem a interagir de alguma forma. Principalmente com o desenvolvimento do poder computacional nos últimos 30 anos, os físicos estatísticos começaram a perceber que várias das técnicas, ou dos truques, ou pelo menos da forma de pensar, que eles usavam para descrever sistemas físicos tradicionais, poderiam ser adaptados para descrever problemas como esses também. Então hoje em dia a gente fala, por exemplo, em econofísica, que seria uma área em que os físicos estariam levando as suas técnicas para tentar contribuir para estudar problemas de finanças. Nos Estados Unidos há pessoas, por exemplo, que planejam trabalhar com finanças em Wall Street, esse é o plano de vida do cara, o cara fala, eu vou estudar física, porque eu quero aprender as técnicas para eu poder me dar bem nesse tipo de mercado. Isso é algo curiosíssimo. Propagação de doenças. Às vezes você tem vários tipos de doenças em que você tem indivíduos suscetíveis àquela doença, tem outros que já se recuperaram, tem outros que viajam de uma cidade para outra, são pessoas, sei lá, com muitas conexões de trabalho, que podem espalhar patógenos para vários lugares do mundo. Novamente, você vai ter um padrão da doença que vai emergir da interação de várias unidades. Você pode ter algum tipo de tratamento estatístico ou médio, muitas vezes auxiliado por meios computacionais, para você tentar entender como essa epidemia pode se formar, se propagar, crescer. Então, é algo interessantíssimo. Algo que surgiu especificamente de você tentar entender propriedades da matéria nas suas diversas formas, começou a ter conexões também com vários problemas do dia a dia. Então, nesse sentido, um físico estatístico pode trabalhar de uma forma parecida e complementar com os matemáticos aplicados. Seria simplesmente usar habilidades de modelagem analítica e computacional para estudar diversos tipos de problemas. O professor Leonardo fez tanto sua graduação quanto seu mestrado em Física e ambos na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Já seu doutorado, também em Física, ele fez na USP, no Instituto de Física de São Carlos. E sua pesquisa é voltada para a Física e Estatística, mais especificamente para as ligações entre Física e Estatística e Neurociência, tanto teórica quanto computacional. Atualmente, ele é professor no Instituto de Física de São Carlos. E se você tiver interesse em ver o currículo dele completo, vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a Física esteja com você!